Nagekotan Esse é o nosso novo computador Olha aqui, o nosso novo computador Solta, mas não volta, né Ah, não sai daqui, isso aqui Lata no atarashi patsuko, né Hai, sayonara Sayonara Nagekotan Não, chega Vai ela mexer, vai ela mexer um pouco Eu vou dar volta Essa clínica, minha amiga Não sei se você entende português Mas eu não sei falar japonês Esse é o nosso amigo Marco, se exibindo Isso, tchauzinho Sayonara